Fala galera, beleza? Professor Augusto de Biologia aqui com você. Chegou a hora da gente dar aquela resumida no ciclo da água, um ciclo sempre muito importante e que cai muito nas suas provas. Lembrando que você também encontra resumo dos outros ciclos biogeoquímicos aqui no canal. Está aparecendo algum deles aqui no card para você. Então vamos lá, estamos falando do ciclo de um elemento muito abundante no nosso planeta, a maior parte do planeta Terra é formado por água, então vem comigo para a tela para a gente entender um pouquinho alguns dados. Galera, a gente tem que entender o seguinte, primeiro vamos lá, quando a gente fala do nosso planeta Terra, a maior parte dele é formado por água em torno de 70%, 75%, mas se a gente falar propriamente da água, tem um probleminha que acontece com ela aqui, porque 97% dessa água é salgada, ou seja, galera, essa água está em mares, oceanos, não está disponível para o nosso consumo, assim, de maneira pelo menos direta, né? Aí desses 3% que sobram, 2%, galera, estão nas geleiras. Então olha só 2% daquele restante de água ali, geleiras, cara. Então a maior parte da água doce está no gelo. E aí sobra 1% dessa água doce para distribuirmos para os outros locais, onde a maior parte está é água subterrânea, aquíferos, lençóis freáticos ali, então o restante vai para rios, lagos, lagoas. Então assim, volta comigo, então a menor parte da água doce está disponível para o nosso consumo, e boa parte dessa água que está disponível ainda é poluída. Falando um pouquinho da água, lembrando assim, essa não é uma aula sobre as propriedades químicas, biológicas da água. Está aparecendo para você, você encontra no caixa também um resumo que eu falei sobre água, velho. Tudo sobre água que você precisa saber para fazer o estibular. Aqui é só para a gente lembrar, em torno de 60% do nosso corpo é água, um pouquinho mais, isso vai mudando, vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Algumas partes do corpo, como cérebros, rins ali, pulmões tem um pouco mais de água, outras partes como os ossos tem menos, mas é mais ou menos por aí que você encontra em uma aula sobre água. Aqui essa aula é sobre o ciclo da água, então olha só, peço para você vir comigo para a tela agora, para a gente entender o que forma, o que compõe o ciclo biogeoquímico da água. Galera, você sabe como que a água, qualquer ciclo biogeoquímico, vocês precisam entender de que maneira ele chega para a gente, de que maneira esse elemento chega e de que maneira ele retorna. Por isso o nome ciclo. Se a gente está falando da água, nós temos uma coisa acontecendo aqui, bastante importante que é de que maneira essa água chega para a gente. Então a gente vai colocar um processozinho 1 aqui. E eu vou te dizer, o processo 1 é um processo bastante simples, é a água precipitando, é a chuva. Essa água vai precipitar no estágio líquido, como a chuva, pode ser no sólido, pode ser um granizo ali, pode nevar, por exemplo. Mas então, esse 1 seria a precipitação. Desculpa essa letra ficar feia, tá galera, que não é tão simples assim fazer uma letrinha legal na tela. Mas então, quando essa água precipita, ela cai, ela vai ter diferentes destinos aqui. Ela pode, repara, escoar para os oceanos, cair direto no corpo d'água, num rio, num riacho. E aí nós teríamos aqui, por exemplo, um processozinho 2, que a gente até pode falar como um escoamento dessa água. Mas também a água pode infiltrar no solo, penetrar, 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 e ajudar a compor aquela água subterrânea, aquele lençol freático, aquele aquífero. E aí nós teríamos esse processozinho 3, que é chamado de infiltração. Mas tem um outro nomezinho que as questões podem cobrar de você, que é a percolação. Beleza? Percolação. Aí, obviamente, estamos falando de um ciclo. Como que essa água foi parar lá nas nuvens para precipitar? Ela vai evaporar. O ciclo da água depende totalmente de mudança de estado físico dessa água. Então, ela vai retornar ali através de um processo também muito conhecido, muito famoso, que é a evaporação. Então, nessa imagem aqui, a gente tem os principais componentes de uma parte do ciclo da água. Então, volta de novo comigo aqui, galera. Isso é uma parte. Olha, a água chega através da precipitação, a chuva vai filtrar, vai escoar e retorna através da evaporação. Mas faltam os seres vivos. Não é um ciclo biogeoquímico? Então, não basta ter o elemento químico e o gel, ali até a atmosfera, a litrosfera, a hidrosfera, não. Tem que ter o componente bio. E é aqui que a gente entra nessa outra imagem, mostrando alguns seres vivos, ali plantas, por exemplo. Então, vem comigo de novo para a tela, para que você entenda uma coisa. O ciclo da água pode ser dividido em dois. O grande ciclo e o pequeno ciclo. No pequeno ciclo, também chamado ciclo curto, nós temos isso aqui. Só isso, galera. Lembra que a gente tinha aqui a chuva, que era o lance ali da precipitação, e nós tínhamos a evaporação. É isso que nós temos num ciclo curto. Então, vamos botar aqui. Pequeno ciclo ou ciclo curto da água. Mas, por uma questão de biologia, você precisa muito saber desse. Qual é a diferença? Galera, a diferença é que na precipitação, que nós temos também aqui, seria esse 1 aqui, a precipitação, quando a água atinge esse solo, não vai só infiltrar no solo ou escoar para algum corpo aquático. Pode ser absorvido por seres vivos, por plantas, por exemplo, que vão incorporar aquilo para fazer fotossíntese. E aí, esse elemento vai para a cadeia alimentar, vai para os animais. Todo mundo precisa de água. Então, isso é fundamental. E quando isso volta, está aqui nos seres vivos, nas plantas, nos animais, de que maneira essa água pode voltar? E aí, vem um lance muito importante. As plantas e os animais perdem água por transpiração, e essa água vai evaporar. Então, as questões vão chamar isso aqui de evapotranspiração. Guarda esse nome, evapotranspiração. Então, através de evapotranspiração, essa água vai retornar. Vamos lembrar aqui, outras coisas também podem fazer essa água retornar aqui. A respiração, por exemplo, pode fazer essa água voltar, nossa respiração libera a água. Outra, a excreção. Pô, tanto excreção ali, pega urina, por exemplo. Cara, não é nem só excreção, tá? Até nas fezes, sistema digestório, a gente perde água ali. Então, esse ciclo, ele é chamado de ciclo longo da água, ou grande ciclo. Por que ciclo longo? Volta comigo de novo aqui. Por que ciclo longo? Porque ele passa pelos seres vivos. Então, se liga nisso. O ciclo curto da água, ou pequeno ciclo, não passa pelos seres vivos. O ciclo longo é quando essa água vai entrar nos seres vivos, vai para a cadeia alimentar e volta através de respiração, de transpiração, evaporação, aliás, evapotranspiração. Então, agora, para fechar, resume aí. Como assim? Resumo do resumo? Sim, dá para a gente fazer um resumo do resumo. Nesse resumo do resumo, vem comigo para a tela de novo, a gente pega a água, de que maneira essa água chega, e a gente já sabe que essa água vai chegar através da precipitação, através da chuva. Várias coisas podem acontecer com essa água, beleza? Mas isso aqui é um resumo do resumo. Como é um ciclo, a gente precisa saber como ela retorna. E para essa água retornar, eu vou dar destaque para aquilo que a gente acabou de ver, a tal da evapotranspiração. A evapotranspiração, obviamente, estou falando, portanto, daquele ciclo longo que passa pelos seres vivos. É isso que a maior parte das questões de biologia vão cobrar de você. Precipitação, evapotranspiração, ciclo curto, ciclo longo, não tem mistério. Espero que vocês tenham entendido. Foi um grande prazer, abraço, e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri